Talvez fosse fácil aprender A lutar sem ferir meu amor E não voltar nem ir além Como se estivesse bem Mas machucando pra valer Por que não falar? Por que não tocar? Por que já não sentimos nosso amor brilhar? Ainda importa pra mim Já não sei o que dizer Não sei o que fazer Eu já não sei se pra você Importa mais Eu não quero que chegue o fim Ainda importa pra mim As vezes não consigo entender A distância entre os nossos corações Me diga onde está o seu O quanto pode amar o meu Pois sozinha já não sei Por que não falar? Por que não tocar? Por que já não sentimos nosso amor brilhar? Ainda importa pra mim Já não sei o que dizer Não sei o que fazer Eu já não sei se pra você Importa mais Eu não quero que chegue o fim Ainda importa pra mim 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 O rio Amor A CIDADE NO BRASIL